Está marcada para hoje a votação na Generalidade do Orçamento de Estado para 2022. Coincidência ou não, decorrem também por estes dias na aldeia de Monsanto e Danhanova as gravações da percuela da série Guerra dos Tronos. E se há agentes turísticos que preveem o aumento dos visitantes à região, para verem os locais onde correram as filmagens, há também comerciantes da aldeia a queixar-se das quebras no negócio, por haver várias zonas vedadas. No fórum de hoje perguntamos aos nossos ouvintes o que pensam da escolha de Monsanto para as gravações daquela série, se acham que vai ser bom, mau ou assim assim. E a primeira ouvinte a ligar é a líder do PAN, Inês de Sousa Real. Muito bom dia. Ora, Viva, nós no PAN estamos muito preocupados com o tratamento que estarão a dar aos dragões da série. Será que é como o Inspector Max, que era obrigado a gravar dia e noite, sem receber horas extraordinárias? Será que os obrigam a cuspir fogo para assar os frangos para o almoço da equipa? Nós exigimos que o Governo peça esclarecimentos à produtora. Como é que eu ia dizer isto? Os dragões não existem. Isso não é desculpa para continuarem a explorar os bichos. Certo. Muito obrigado pela sua participação. Temos agora em linha o ouvinte Gudo Fred Lopes, que como qualquer verdadeiro fã da série, tem mais medo de spoilers que da peste negra. A sua opinião, por favor. Na minha opinião, é que nem sequer sai de casa, nem liga a televisão, enquanto as filmagens não acabarem, para não correr o risco de me spoilarem esta temporada da série. Eu só liguei agora à rádio para ouvir o Portugalex. É para aí vocês, não me desgraçam. Olhem que eu tive de matar o meu primo quando ele começou a contar o fim da temporada anterior. Custou-me um bocado, mas não havia nada a fazer. Pois, quando é assim, é melhor cortar logo o mal para a raiz. Mas ouvi dizer que nesta temporada o chefe de Obomir vai fazer uma omelete com os ovos dos dragões. Não, man! Spoilaram, man! A minha vida acabou de perder sentido. Eu vou me matar já aqui! Ok, muito obrigado pela sua participação. Tempo ainda para ouvir o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Muito bom dia, Manoela Cássio, e muito obrigado pelo convite. Eu não sou Manoela Cássio e também não fui eu que o convidei. O senhor é que se inscreveu como ouvinte. Precisamente, Manoela Cássio. Eu aqui estou. Bom, e aproveito para anunciar que vão filmar em Lisboa a nova série do Nodi. Eu vou fazer a dobragem da voz do Nodi para a versão portuguesa porque eu tenho o timbre igual. Mais uma excelente notícia para o nosso turismo e com ela encerramos o fórum de hoje. Para a próxima vamos perguntar se acha que deviam filmar a nova temporada do Squid Game num congresso do Chega.